Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal para informar vocês que hoje finalmente saiu aquelas atualizações que vocês tanto têm cobrado aqui no nosso canal. Elas chegaram, tá? Trazendo grandes melhorias para aparelhos que já não estavam funcionando há um bom tempo. E chegou aí as atualizações que vocês tanto aguardavam. Eu vou mostrar elas agora, apresentar para vocês. Inclusive, se você tiver esses respectivos modelos que a gente vai mostrar agora, elas vão ficar fixadas no comentário do vídeo. É só você entrar no comentário desse vídeo que vocês estão assistindo. Vai lá, terá o link aí das atualizações disponíveis para que vocês possam estar baixando. Primeiro, agradecer a você que está me vendo pela primeira vez. Sejam bem-vindos, satisfação. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações dos alternativos. Caso ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, clica no botão de inscrever aí abaixo, ative o sininho das notificações, deixa o seu joinha para fortalecer aqui o nosso conteúdo, claro, o seu joinha, que é o seu like. Clica nele aí e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Vamos lá então para esse comunicado, para essas atualizações que saíram hoje. E quais foram essas atualizações? Confere! Bom, meus amigos, finalmente a atualização saiu aí para o Fanto Alpha. Esse foi um dos que recebeu. Calma lá que tem mais aparelhos que vocês vão conferir comigo agora. O Fanto Alpha recebeu a atualização que estava sendo aí aguardado por muitos, né? Que essa atualização viesse a sair a qualquer momento e eles trouxeram nessa atualização aí correções no sistema de IKS e SKS funcionando legal. Outro aparelho também que recebeu a atualização no dia de hoje, que era cobrado, foi o HTV, o H400. Recebeu a atualização com a volta do 6.375, canais HDs e SDs também rodando aí, super bacana, super liso aí nessa nova atualização de hoje. Outro modelo também que recebeu a atualização, esse aqui é um aparelho que foi recentemente lançado, mas estava aí com muitas estabilidades, as pessoas cobrando a atualização, o M500 e saiu com a atualização para ele também, trazendo aí melhorias no 75 e também, claro, no 6.3, dado canais HDs de volta para ele também. Outro aparelho que recebeu a atualização foi o Multisatio M300. Ele recebeu nova atualização também com a mesma finalidade, com as mesmas melhorias aí, tá? Também o M200, vocês estão vendo aí, ele recebeu a atualização, esse aparelho foi muito cobrado aqui no nosso canal, para a atualização, sair essa atualização para ele. Saiu também para o Blade B1, a gente trouxe até soluções aqui para estabilizar o Blade B1 com a atualização anterior que tinha, mas agora saiu a nova atualização hoje, dia 20 de abril, elas vão ficar fixadas no comentário, para que vocês que têm esse modelo possam estar baixando e atualizando o seu aparelho. Mais cedo a gente informou a vocês atualizações para a Eurosat Slim, que também não vinha nada bem, né? Estava com muita estabilidade, eles lançaram atualizações aí para esses modelos aí, o Eurosat Slim, trazendo de volta aí o SKS 75 e também o Eurosat Pro. Esses dois modelos da Eurosat receberam novas atualizações no dia de hoje, hoje dia 20 de abril, com grandes melhorias. Eu vou deixar todas elas fixadas no comentário deste vídeo. Bom, meus amigos, então, foram essas atualizações que saíram hoje, dia 20 de abril, trazendo aí grandes melhorias, atualizações essas que vocês tanto têm cobrado. Eu vou deixar elas fixadas no comentário desse vídeo. Se você tiver algum desses modelos que a gente acabou de apresentar, é só você entrar aí no comentário fixado, está lá o link. Clica lá, baixa a atualização, atualize o seu aparelho e boa sorte para todo mundo. Acontecendo, aqui você fica sabendo. Eu volto a qualquer momento, tendo novidade dos alternativos, chega aqui no nosso canal. Até breve. Tchau, tchau.